Bom, meu parceiro, tô iniciando aqui o vídeo meio às pressas, tá ligado? É meio na correria pra dizer pra vocês que eu tô aqui, mano, né? Daquele jeito no meu servidor, inclusive se você quer saber, quem entrar no meu servidor, vai no canal da Laura que tá aí na descrição, tá bom? Lá ela vai deixar no vídeo dela, então se inscreve no canal dela que é muito importante, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, nossa senhora, meu mini foi atacado, meu mini não, meu mic, ele foi atacado. Cara, eu tô uma história muito engraçada por isso aqui, já já eu conto pra vocês. Mas antes de tudo, eu queria pedir desculpa porque ontem não teve vídeo. Nossa, João, por que não teve vídeo? Cara, simplesmente a minha internet bichou. Tipo assim, eu tinha internet, só que ela não funcionava direito, eu não tava conseguindo me manter no servidor pra gravar, pra fazer qualquer coisa. Mano, é... quem... é... quem... quem fraga, fraga, tá ligado? E mano, eu queria pedir desculpa, não consegui postar vídeo. É... fiquei muito triste por isso, mas, né, faz parte, eu queria ter postado pra vocês. Mas, mano, por exemplo, eu fui upar um vídeo e demorou, tipo, 4 horas pra upar. E, cara, sempre era, tipo, 10 minutos. Mas, enfim, eu tava falando desse Mickey aqui, mano, porque esse Mickey... Minnie, né, porque eu comprei pra Laura e eu comprei, tipo assim, sendo a Minnie. Né, era pra ser a Minnie, namorada do Mickey. Comprei pra ser a Minnie e, mano, no lugar que eu comprei, os caras foi tão golpe que eles passaram uma maquiagenzinha na bochecha do Mickey pra fingir que era a Minnie, mano. Vocês acreditam, velho? Vocês acreditam num negócio desse? Mano, eu não tô brincando, velho. Foi isso mesmo, hoje em dia o negócio faliu, né, também? Porque pra fazer um negócio desse... Mas, enfim, meu querido, o que eu quero dizer hoje aqui? Hoje eu estou na Factory aqui, tentando, né, derrotar. Vamos ver o que virá. Vamos ver se eu consigo derrotar a Factory tranquilamente sozinho, né, mano? Tamo quase aí. Tamo só no Dahlia. Deixa eu dar uns porradão aqui, né? Quase derrotando. Pera aí, eu quero derrotar com você. Derrotado com sucesso e... Nossa, eu ganho uma fruta da chama. Ai, tava esperando mais, tava esperando mais, mas... A fruta da chama dá pra gente despertar, né? Bom, antes de tudo isso, antes de girar uma próxima fruta, fazer qualquer outra coisa, vamos lá, mano. Último episódio, tentei aí, né, pegar a V2 dos gols, não conseguiram. Confesso pra vocês que eu não tô conseguindo jogar ontem, que eu ia jogar, mano. Fiquei bem triste. Tem algumas coisas acontecendo na minha vida, eu não vou mentir pra vocês. E, cara, essas coisas tão me levando um pouco de tempo e eu tô muito triste porque eu quero jogar mais Blocks Fruits. Não tô conseguindo, eu quero pá, não tô conseguindo. Queria já ter pegado uma Estria 300 aqui e não consegui. Mano, muitos de vocês, né, vieram conversar comigo, vieram falar algumas coisas que, tipo assim, mano... Eu tava falando que a Doug, no caso a fruta da massa aqui, como vocês preferirem chamar, ela dava pra gente despertar. Só que, na verdade, não. Ela não dá pra ser despertada e eu vou mostrar isso pra vocês. Porque existem apenas algumas frutas que podem ser despertadas e eu vou mostrar quais são pra vocês, tá? Tem X números de frutas e são apenas essas que a gente pode, né... E, cara, acaba que eu também não consegui tirar X1 com ninguém. Muita gente falou que a Doug até que é razoavelmente boa. Só que eu não tinha a última habilidade. Só que fica aquele negócio, né, mano? Será que eu tento pegar a última maestria? Será que não? Cara, porque eu nem terminei, tá ligado? Eu nem terminei, nem cheguei perto de terminar de upar a Doug. E era algo que eu tinha que fazer, mano. Porque eu falei na minha cabeça, eu mesmo, tipo... Pô, vamos upar todas as frutas aí pro máximo e tal. E eu queria muito fazer isso. Mas, mano, eu tô chegando aqui onde faz as rides pra mostrar pra vocês aí essa questão. Bom, aqui no computador, mano, se você esquecer a ordem, é só lembrar dessas duas cores aqui, ó. Ó, então você vem aqui, coloca vermelho, azul, verde e aqui é azul de novo. Vai liberar essa passagem aqui. E aí você estará pronto, né, aqui pra... Opa, nossa, nem sabia que tinha esses baús aqui. Bom, já vou pegar. E, mano, como é que você sabe as frutas que dão pra despertar? Aqui com esse rapaz tem como você comprar mini chips. Esses mini chips são pra você selecionar qual ride você quer ir e, consequentemente, qual você quer despertar. E aí tem algumas frutas que você pode despertar. A fruta da chama, que é a flame que eu tô. A fruta do gelo, então já foram duas. A fruta do terremoto, que é a quake. A fruta da luz, que é a light. A fruta do escuro, que é a fruta do barba negra. E a string, que é do doflã. Aí temos a rumble. Então são um total de sete frutas. E nenhuma delas está a dog. Então eu estava falando que eu ia despertar a dog e não tem. Mano, eu caí no meu próprio golpe. E aí que tá a questão. Eu não sei se eu como a flame tento despertar a flame. Cara, se eu fosse fazer isso, eu teria que upar a coisa que eu não tô fazendo, tá ligado? Cara, por que eu tô matando você? Se eu fosse, tipo assim, upar a maestria, obviamente que é melhor a gente, né, atacar uns boss. Tipo, cara, deixa eu ver. Será que eu consigo derrotar o smoke? Eu devia pegar a missão, né, véi? Que derrotar? Não vamos deixar de lado a nossa... Não, não quero essa daqui não. Quero o smoke. Fumaça almirante, beleza. Cara, eu achava... Eu acho que eu... Tipo assim, na minha cabeça dava pra despertar. Agora que eu vi ali, eu lembrei. Eu sempre achei que eu talvez pudesse despertar por causa de uma coisa. Isso eu já vou mostrar pra vocês. Só que antes já torno aqui. Deixa eu usar o black leg já logo de cara. Nossa, fiquei cego. Toma, toma. Já toma o rodopio. Toma de cuida. Nossa senhora. Sai fora, rapaz. Toma. Já toma. Vem. Ah, agora ele já era. Só usar aqui agora o resto da Dougie e a gente já consegue... Quanto que eu ganhei? Nossa, mano, ganhei bastante maestria. Ganhei até um levelzinho aqui de praxe. Já vou usar isso aqui em defesa, né? Pra gente ter mais vida. Tô com 7 mil e pouco de vida. Se não tivesse que essa vida, eu tinha... Com certeza que eu tinha morrido. Bom, eu achei que tinha como despertar, né? Porque eu vi um cidadão, uma pessoa. Ela... Oxê, do nada. Tô passando aqui do nada. O bicho quis me desafiar. Eu só não, tipo assim... Não vou me... E faço o que eu tenho pra fazer. Porque eu não... Mano, eu não quero me matar agora. Mas... Quando eu apertava F, ó... Eu achava que eu não tomaria dano pra água. Porque eu já vi gente rolando na água com a fruta. Só que eu acho que eles estavam... Agora, tipo assim, pensando. Estavam com a raça de Sharkman. Então, acho que talvez foi por causa disso. Mas, mano... É... Agora que, tipo assim... É... Veio cair a ficha, tá ligado? E, mano... Eu caí no meu próprio golpe, tá ligado? Porque, na minha cabeça, o negócio dava. E, no final das contas, não é porcaria nenhuma, mano. Eu, tipo assim... Eu mesmo fiz a... A... A própria cagada. Mano, eu só não vou lá no navio pirata agora. Porque, tipo assim... Eu não quero... É... Me matar, tá ligado? Eu quero... Eu quero, tipo assim... Ficar safezão. Não quero... Não quero me morrer. Então, deixa eu vir aqui. Já chegando. Beijo. Já vamos juntar tudo aqui. Que é pra mim não ficar tomando dano, mano. Eu não quero morrer. Eu queria muito ver a última habilidade da... Porque eu não lembro. Eu acho que se pá... Agora... Me veio na cabeça o que que é, mano. Que eu acho que é uma sequência de... De soco. Tipo, é um monte de mão. Acho que é isso. Acho eu que é esse o ataque. Mano, acho não. Tenho certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Barragem de massa inquieta. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Isso meminho. Agora eu lembrei. Nossa, agora eu lembrei. E, cara... Eu vi que também teve muita gente que falou assim... Nossa, o João tá dando Game Pass pra todo mundo aí, gente. É... Eu até tô pensando em fazer algum... Tipo, alguma forma dos inscritos ganhar em Game Pass. Não sei como é que eu... Como é que eu faço esse desenrolo aí. Mas... Vamos ver. Isso aí mais pra frente é um... É um pensamento. Bom, 229. A maestria tá até correndo bem. A gente pegou o Smoke ali. Cara, de fato, mano. Ô, boss é a melhor coisa que tem, véi. Boss é a melhor coisa que tem, cara. Porque... Eu derrotei o Smoke, mano. Ganhei coisa pra caramba, véi. Tá? Deixa eu ver. Será que vai pra 230? É. Ganhei o XP. Mas, né? Ainda não é tudo aquilo que eu queria, mano. Eu preciso encontrar alguns boss aí. Acho que boss e pá é o melhor jeito mesmo. Não tem... Não tem dessa não, mano. Se pá, não. É. Ainda mais que o dobro de XP. Eu até conseguiria, tipo assim... Upar mais a Doug. Mas, mano... Eu já tô... Parece que eu tô ficando meio cansado dela. Depois de eu ter visto essa cagada que eu fiz... Eu tenho que confessar pra vocês que eu fico um pouco triste comigo mesmo. Decepcionado. Porque eu ramelei na missão. Ramelei. Ramelei. Achei que eu ia conseguir, né? Fazer as coisas. Mas, mano... Ai, ai. Tristeza, mano. João é meio burrinho. Uai. Eu fui pro lado errado? Acho não. Fui, né? Tá. É pra cá. Ih, uuuh. Boss. Já tá aqui. Já deixa eu ativar aqui. Já toma. Já toma. Já toma a sequência de bicudão. Já vamos bater aqui o que dá. Beleza. A gente já pega aqui, ó. Já joga ele pra longe. Porque é isso que ele merece. Tome ele. Nossa senhora. Calma. Aí pegou pesado. Toma. Toma. Já toma furacão. Furacão não, né? É... É furadeira, né? Bom, o bom... Mano, esse ataque aqui ele é muito bom, cara. Ele tipo assim... Ele parece que eu nunca vou errar, tá ligado? Ele me dá a maior confiança, mano. Toma bicuda. Bicuda. Ó, sequência de bicudão. Filé, mano. Pronto. Nossa, só veio isso de maestria? Ai, duas maestrias só, mano. 282, eu tô vendo que o caminho vai ser muito mais longo que eu imaginava. Acho que a trajetória aí vai ser um pouco mais complicada. Se fosse, tipo assim, um boss mais forte. Só que, mano, numa aviola, num tanco, velho. Até, tipo assim, dá pra pegar uma maestria mais da hora lá e tal. Acredito que, tipo assim, eu conseguiria até pegar uma maestria rápido. Mas eu não sei se eu... Eu não queria morrer, porque eu ainda estou na dúvida referente a essa chama. Se eu devo pegar, se devo... Não. Deve ser a próxima fruta que eu vou desbloquear. Até porque eu quero desbloquear todas. Mas, mano, uma coisa que eu tenho a questão agora. Se eu... Ah, não. Já resolvi essa. Eu não perco os ataques. Então eu posso sair despertando tudo aí. Eu ainda quero virar espadachinha. Inclusive, eu fiz até um vídeo lá, mano. Vi que teve gente que entendeu a proposta. Teve gente que não. Mas, cara, foi muito bom trolar a Laura. Resetei todos os negócios. Mano, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos ver aqui, ó. Tome. Já toma. Aí, sequência. Vixe. Pronto. 233. Cara, aqui eu estou ganhando. Nossa, aqui eu ganho bastante. O problema é que aqui eu não tenho loguia, mano. Isso aqui é o BO. Mas eu ganho bastante. Se mais ou menos cada... Cada level. Eu par com um, que nunca vai ser isso. Mas, mano, faltam aí... 67. Falta coisinha, hein? Ó. É bom que eu consigo segurar os dois aqui. Toma. Vixe Maria. O bicho foi lá pra fora, mano. Parece não estar aqui. Vem cá. Toma. Toma. Caramba, mano. A Dougie é muito louca, velho. Nossa, mano. Dá até um negócio ruim. Se eu me desfazer dela. Caramba, mano. Agora eu estou me sentindo meio mal, mano. Nossa. Nossa, o que eu fiz? Oxi. Buguei o joguinho, mano. Nossa, como é que eu fui parar ali em cima, velho? Que doideira. Eu achei que eu já estaria com loguei aqui, mano. Tipo, com loguei eu estou, né? A questão... É, esse bug não é bem loguei, mas a loguei dela funciona. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, não está pegando. E eu achava que era pra pegar, velho. Bom, deixa eu terminar de derrotar, mano. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou fazer isso por vocês. Eu vou terminar de coisadinho. Nossa, mano. Opar a maestria dela vai ser algo tenso, hein? Cara, isso pra me ajudar a farmar, mano, não vale a pena. Por isso que eu falo pra rapaziada. Você, hoje em dia. Você quer começar a jogar esse jogo maravilhindo. Eu já te digo uma coisa, meu amigo. Já te digo uma coisa assim, de amigo pra amigo. Use apenas seus códigos de dobro XP quando você estiver com uma Lite, mano. Senão não vai valer a pena, velho. Senão você vai demorar muito pra você upar, velho. Nossa. Ó, acabei de completar a quest. Ganhei mais um levelzinho. 237. Nossa, mano. Mas ainda falta um pouco, hein? Mano, vamos ver. Vamos dar de vamos terminar aqui, que o negócio tá louco. É, gente. O que eu mais temia aconteceu, tá? Enquanto eu tava aqui tentando pá a minha maestria, mano. Acabou acontecendo um pequeno empecilho. Eu acabei sendo teleportado lá pra fora desse barco. E, mano, isso acabou sendo, tipo, um negócio muito louco. E essa coisa acabou me matando. Então, mano, só tristeza hoje no coração do pai. Bom, mais maestria 261. Cara, eu vou dizer bem verdade pra vocês, mano. Tá tenso pra isso aqui. E, velho, eu perdi a minha flame por causa disso. Então, mano, eu fiquei chateado. Falei, cara, vou ir lá. Vou girar. E vamos ver que fruta vai vir. Dependendo do que vim. Meu parceiro, mas arregaça. Bom, mas deixa eu já vir nessa direção. Porque é nessa direção que esconde o ouro. Que esconde o homem. Que nos trará a felicidade. Pois só ele, só ele poderá nos dar o que queremos. No caso, é um bilhão de mentira. É, vamos lá ver o que a gente vai conseguir na fruta, né? Pronto, pelo menos assim é mais rápido. Ó, já tô chegante aqui, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olhou, passou, fatiu. Aí chegou a hora, hein? Chegou a hora, vou comprar aí. Nossa, shop fruta, mano. Nem pra vir algo bom, sei lá, mano. Nem eu sei muito bem a fim do que eu tô de vontade, né? Depois que eu perdi ali, eu fiquei um pouco triste. Tem que terminar de upar a maestria. Falta um pouco, mas e isso, meu querido? A gente vai desenrolando com o tempo. E, mano, mais uma vez, peço desculpas, tá? Foi um erro. Vamos ver aí o que a gente consegue desenrolar agora. Quero pegar ela pelo menos maestria 300 pra testar o último ataque. Antes de dispensar ela. Mas provavelmente Doug está com os dias contados. Mas, rapaziada, no meu coração é isso. Deixa o like. Tamo junto no próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fala. 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 Fala.